Eu vou Vou pra Euclides da Cunha Eu vou nas asas de um beija-flor Quanta saudade eu sinto Daquela terrinha boa O tempo passa, o tempo voa Mas a lembrança eu guardo em mim A Serra da Santa Cruz A pracinha da igreja Você dizendo me beija No banquinho do jardim A Serra da Santa Cruz A pracinha da igreja Você dizendo me beija No banquinho do jardim Eu vou, eu vou Eu vou, agora eu vou Vou pra Euclides da Cunha Eu vou nas asas de um beija-flor Eu vou, eu vou Eu vou, agora eu vou Vou pra Euclides da Cunha Eu vou nas asas de um beija-flor Quanta saudade eu sinto Da minha velha casinha A minha professorinha Não sei se ainda está por lá Quando chegava domingo A criança dá brincando Seu Edimundo tocando Em noites lindas de luar Quando chegava domingo A criança dá brincando Seu Edimundo tocando Em noites lindas de luar Eu vou, eu vou Eu vou, agora eu vou Vou pra Euclides da Cunha Eu vou nas asas de um beija-flor Eu vou, eu vou Eu vou, agora eu vou Vou pra Euclides da Cunha Eu vou nas asas de um beija-flor Quanta saudade eu sinto Da minha velha casinha A minha professorinha Não sei se ainda está por lá Quando chegava domingo A criança dá brincando Seu Edimundo tocando Em noites lindas de luar Quando chegava domingo A criança dá brincando Seu Edimundo tocando Em noites lindas de luar Novapeia mussolって Euclides da Cunha De50 A criança dá brincar Euclides da Cunha Te наход مش De50 A 사람들이 De50 Te De60 Legenda por Sônia Ruberti